Por meio de um mandado de prisão, a polícia militar prendeu o Lucas Salles, de 24 anos. Ele é conhecido como Lucas Brasileiro, um dos três criminosos que participaram do latrocínio que tirou a vida de um sargento do Corpo de Bombeiros em 2014. Os militares estavam patrulhando no bairro Santa Mônica quando viram o suspeito caminhando tranquilamente na rua. Ele foi reconhecido e abordado. Quando os policiais fizeram a verificação do nome dele no sistema, descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Bem, a gente estava em patrulhamento de rotina, já conhecia esse indivíduo de longa data em virtude dos antecedentes criminais dele. Realizamos a abordagem, constatamos que ele se encontrava com um mandado de prisão em aberto e inicialmente fizemos a prisão dele. Já de imediato constatamos que dentro da residência em que ele se encontrava havia uma moto. Essa moto foi identificada como produto de crime, furtada em data pretérito e aí já configura mais o crime. Além do mandado de prisão já constatado pelo crime de receptação. No interior da residência, em mais buscas, a gente encontrou um colete balístico, mais algumas porções de maconha. Alguns tabletes e algumas buchas de maconha. Os materiais apreendidos na casa do suspeito são usados frequentemente em explosões de caixas eletrônicos. Motivo do mandado de prisão. Sim, a gente também encontrou um maçarico, que usualmente é utilizado na prática de explosões de caixa eletrônica. E juntamente com os materiais já apreendidos, a gente também encaminhou esse material para ser encaminhado para a delegacia. O suspeito nega os crimes e diz que pretende parar de cometer delitos. Está furagido por conta de quê? Operação aí que me envolveu, sempre que eu não tenho nada a ver com isso. Operação de quê? Explosão em caixa eletrônica, estou andando de chinelo avaiando, como que eu estou explodindo isso? Mas achou um material ali que é usado em explosão. E aqueles manômetros ali, é o quê? Aqui lá, nem mora na casa, como que é meu? O suspeito e os materiais apreendidos foram entregues na delegacia de plantão. Ele está sendo preso em virtude de se mandar de prisão pelos crimes de receptação e tráfico de drogas.